O DF e 12 estados estão processando a Petrobras por propaganda enganosa. A Ariane Bittencourt tem as informações pra gente, Rodolfo. Nessa ação, o DF e outros 12 estados acusam a Petrobras de publicidade enganosa. Isso porque numa propaganda exibida na internet, falando sobre a composição do preço da gasolina, a Petrobras afirma que recebe apenas R$ 2,00 por litro desse combustível. Então, vendido hoje nos postos a valores bastante salgados. O DF e os outros estados, autores dessa ação, alegam que essa propaganda enganosa e induz os consumidores ao erro. Uma vez que não cita, por exemplo, a necessidade de pagamento do valor do álcool anidro, que é sempre misturado ao combustível antes da gasolina chegar até as bombas e aos nossos veículos, consequentemente. E disseram também que essa propaganda da Petrobras deu a entender que todo o restante desse valor, tirando os R$ 2,00, era atribuído aos impostos, o que, segundo os autores da ação, não é verdade. E o pedido é pra que, então, a Petrobras retire essa propaganda do ar, faça uma nova corrigindo a informação, de acordo com o DF e os outros 12 estados, e eles também pedem o pagamento de uma indenização por danos morais. Já a Petrobras, em nota, disse que vai analisar o teor dessa ação e avaliar as medidas cabíveis.